11 horas e 43 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. Amanhã tem Fala Presidente! Que vai ser ao vivo no iShopping. Exatamente, Marcelo, tudo bem, bom dia, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Exatamente. A gente só tá ligando pro Nunes, tá ligando pra mim agora. Ah, tão ligando pra ti pra comprar o seu dedo do Nunes, né? É, pra comprar o seu dedo, eu tenho que ligar pro Nunes. Direto, tá? Ó, amanhã estaremos ao vivo com o programa Fala Presidente, será lá na Praça da Alimentação, o iShopping São José. Isso é um programa sensacional com a participação de todos vocês, rapaz. Então aí, nós vamos fazer o sorteio lá, Márcia, do nosso quadro aí que é sucesso, que é o Transformação Presidencial. Então, se você que tá em casa, conhece uma pessoa feia, tem alguém na família feio, leva pra lá que nós vamos sortear e vai ser o Transformado da Semana. Vamos fazer o almoço presidencial lá, vai ser uma festa. Vai ser show de bola, eu já vi o quadro dele da Transformação e funciona mesmo, viu? A pessoa fica outra. Muda. Muda completamente. Total. E vai ter o sorteio da Transformação. Isso, vamos sortear lá, vamos fazer uma gincana, uma dança das cadeiras, vamos fazer um negócio surpresa lá. Vai ser maravilhoso. Quem quiser, vai pra lá. O programa começa meio dia e trinta, mas pode chegar lá a partir de meio dia que a gente já vai tá por lá. Doze e meia, entra no ar o programa e você que vai tá lá pelo iShop, lá pela Zona Leste, vai lá e corre lá que vai ser ao vivo o programa. Ao vivaço. O que mais que vai ter amanhã? Ó, vamos fazer, nós temos os quadros da semana, que é o rodízio presidencial que a gente faz durante a semana. Tem o almoço presidencial, mas nessa data específica nós vamos fazer um almoço lá, ao vivo, com as pessoas. Fazer o almoço e sortear a pessoa que vai fazer a transformação durante a semana pra gente exibir no outro sábado. Fala, presidente, ao vivo no iShop, amanhã, excepcionalmente, né? Excepcionalmente amanhã, em breve, nós temos aí uma perspectiva de fazer pelos lugares da cidade de Manaus. Por que não no interior? Aguardem. Aguardem. Olha, eu gostei dessa ideia, viu? Muito show de bola. Então amanhã, 12h30, lá na Praça de Alimentação do iShop, fala, presidente, com sorteio da transformação que eu quadro, que eu adoro. Muito bem, todo mundo convidado, espero vocês lá. Márcia também vai. Eu vou, Amaral. Obrigado, Marcinha. São 11h45, ainda nesta edição, vamos trazer detalhes sobre a desocupação da Cidade das Luzes, no Tarumã, zona oeste da capital. Nossos repórteres acompanham todos os detalhes e vão trazer, ainda hoje, informações ao vivo. Como é que está a situação da população que está desocupando a área, como é que está o processo de desocupação e demolição dos barracos, das casas, que foram construídas nessa área de proteção ambiental, que é uma área particular, e a gente vai explicar como tudo está funcionando e quantas pessoas, no fim das contas, acabaram feridas. Por enquanto, nós vamos trazer informações direto da Zona Sul de Manaus. São 11h46, a repórter Marquilze Pereira nos mostra como foi um incêndio que deixou dois feridos na Zona Sul, naquela do agora Marquilze e os detalhes. Pois é, o fogo teria começado por volta das 3h da manhã, equipes da Amazonas Energia fazem o desligamento aqui da rede de energia elétrica, porque todo cuidado nesse trabalho de rescaldo é fundamental. O fogo teria começado por volta das 3h da manhã, nessa casa aí, que o repórter cinematográfico Anderson Luiz está mostrando, um casal estava dentro, eles chegaram a ficar feridos, com queimaduras, foram socorridos e levados para o hospital. Agora, os moradores aqui da área dizem que o corpo de bombeiros teria demorado pelo menos uma hora, de 40 minutos a uma hora, para chegar aqui. Toda essa parte de baixo aí, que é a garagem da casa, ficou destruída. Como eles são empresários, os proprietários, alguns materiais das lojas deles eram guardados aí. Lá em cima também, quase tudo destruído. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio, se teria sido um curto-circuito ou não, mas, segundo o corpo de bombeiros, teria começado no quarto da senhora, da moradora da casa. No Jornal em Tempo e no programa Agora, a gente conta outros detalhes sobre esse incêndio, aqui no centro de Manaus, na rua Monsenhor Coutinho, próxima à Igreja de Aparecida. Eu volto com você. Obrigado, Marquinhos. A gente não pode deixar de ver, pelas imagens, pelas próprias imagens, tratou-se de um incêndio de grandes proporções, cujo fogo poderia ter se alastrado e causado um prejuízo ainda maior. A gente traz a informação de um casal que acabou ficando ferido, e, geralmente, nesse tipo de moradia ali do centro da capital, principalmente áreas que estão abandonadas, a gente acaba trazendo a ideia de que essas pessoas podem ter se descuidado de alguma forma, houve alguma falta de cuidado, ou mesmo um curto-circuito. Pode ter sido um curto-circuito devido às próprias instalações elétricas muito antigas, que desencadeou todo esse fogo, que destruiu boa parte desse casarão ali na zona sul da capital amazonense. São 11 horas e 48 minutos. Obrigado pela sua audiência. Vamos com imagens agora da comunidade Cidade das Luzes, na zona oeste de Manaus. É o Tarumã, que hoje, pela manhã, foi ocupado pelas forças militares durante uma mega-operação para desocupação e demolição dessa área, que é uma área particular, mas também trata-se de uma área de proteção ambiental. Desde cedo, o Danilo Alves foi lá para poder conferir como é que foi todo esse procedimento que aconteceu, acompanhou tudo isso que trouxe para a gente. E a gente está mostrando para você imagens sobre todas essas informações que a gente está trazendo para você desde cedo, desde as 6 horas da manhã. Todo mundo foi para lá, em torno de 700 pessoas foram destacadas, entre policiais militares, corpo de bombeiros, tudo isso para trazer informações para você atualizadas aí e saber como é que está a situação agora, Amaral. Isso mesmo. Por isso, nós vamos falar ao vivo com o repórter Danilo Alves, que está na área de desocupação e nos traz outros detalhes do que está acontecendo. São 11 horas e 49 minutos. Danilo Alves trazendo os detalhes para a gente. Olá, Danilo. Oi, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia. A gente está aqui falando diretamente da comunidade Cidade das Luzes, na zona oeste de Manaus. Olha, o começo dessa desocupação dessas pessoas que moram aqui foi bastante intenso. Houve confusão entre os ocupantes e também a polícia militar. No começo da manhã, eles entraram aqui por volta das 6 horas da manhã. A gente viu pelas imagens agora que os ocupantes montaram algumas barricadas, houve também um mini confronto ali, a polícia militar. E as pessoas que estavam aqui fora, que vieram de outros locais, que vieram do trabalho, que moram, moravam aqui, elas foram impedidas de entrarem. Algumas delas afirmaram por ligações de parentes que estavam lá dentro, que a polícia estava sendo violenta com elas, violenta com as pessoas que estavam lá dentro. E a gente tem algum balanço relacionado a isso, né? A gente falou mais cedo com o comandante da polícia militar, o comandante da polícia militar, ele falou pra gente que ao todo são 6 pessoas feridas, sendo elas 4 pessoas, 4 civis, né? 4 pessoas e 2 policiais militares. Um deles é o comandante do comando de operações especiais e o outro é o seu Jorge, não, Jorge Adriano, André Júlio Oliveira e o PM se chama Artner, do comando especial de operações. É o seguinte, essa, como você já falou aí no programa, essas duas pessoas, o homem, ele infelizmente, né, um ato aí de desespero, ele entrou na própria casa e se amarrou a uma corrente próximo ao botijão de gás da casa dele e atiou fogo na casa dele, porque acabou que o policial militar, né, o comandante, tentou ajudá-lo, mas infelizmente os dois acabaram feridos e aí, por conta disso, eles foram encaminhados pelo SAMU até o hospital 28 de agosto. Outra situação também foi que ainda não está confirmada, né, apenas aí algumas especulações, porque aqui, na verdade, ninguém, as pessoas aqui ficam sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, não podem entrar e a gente também fica sem informação, mas algumas coisas vêm pra gente, a gente soube que um trator, ele poderia ter tombado e atingido uma criança que estava dentro de uma casa, outra situação também, que a gente fez com exclusividade, foi um homem que ele acabou tendo um princípio, um princípio de infarto, o nome dele é Jorge Ferreira Marques, de 32 anos, e ele foi encaminhado pro hospital Delfina Aziz, eu estou aqui nesse momento com a mulher dele, a esposa dele, que é a dona Georgette Soraya, ela vai conversar um pouco com a gente, como é que foi essa situação, como é que foi, dona Georgette? Muito bom dia, a gente está ao vivo pelo programa da comunidade, conta pra gente, como é que foi essa situação do seu Jorge? Ele estava lá dentro, os policiais chegaram, como é que foi? Foi, nós estávamos lá dentro, não só eu, eu, ele, as minhas duas sobrinhas, né, e eles já chegaram com violência, nós estávamos perto das nossas coisas, porque nós tiramos as nossas coisas pra fora, entendeu? Nós não estávamos fazendo nada que desse pra eles pegarem e fazerem essas coisas, jogando bomba, que arde no nosso olho, tanto que meus olhos ardeu muito, e ele ficou apavorado, né? Teve outras pessoas também que apanharam por trás da gente, não teve como a gente filmar na hora, porque a gente ficou desesperado. Quando eu olhei pro meu esposo, ele estava estatalado, não estava conseguindo respirar e estava sem poder se mexer, nós sentemos eles e eu pedi socorro e ninguém me socorreu. Já os moradores, são meus vizinhos, que me prestaram socorro, botei-me ele no carro e levei-me ele numa cadeira, entendeu? Todos se tortando e ele está lá agora no hospital. Não sei, o médico não me deu notícia, eu estou aqui porque eu tenho coisas lá dentro, entendeu? Eu tenho minhas coisas lá dentro, não quero deixar eu entrar. Enquanto isso, meu marido está lá, entendeu? O que vai ser dele agora? Será que alguém vai prestar socorro pra ele? Ajuda-se aqui, na hora que nós saímos daqui, ele num carro, entendeu? Em cima de um carro, numa cadeira, em tempo de nós cair, ninguém prestou socorro. Ninguém prestou socorro. Isso daí, pra mim, não é uma pessoa insumana, não. Isso daí, pra mim, é animal, animal. A vida deles é falar que aqui tem traficante, que aqui tem bandido. Meu marido não é bandido e nem eu sou bandida, entendeu? Ok, dona Georgette, muito obrigado. A gente estava conversando com ela, o estado dele ainda é grave, ele ainda está no hospital, mas, como vocês podem ver, alguns moradores já até formaram cartazes, eles estão ali pra tentar saber o que foi que aconteceu e também pra reivindicar os direitos deles de poder pegar os pertences que estão lá dentro da comunidade. Bom, a gente sabe que essa é uma ação civil pública da Prefeitura de Manaus, que foi expedida aí pelo juiz da primeira vara de meio ambiente, questões agrárias, Alberto Carim, e no dia 24 teve uma primeira reintegração, que foi suspensa, houve um mal entendido, aí o oficial de justiça foi embora e acabou que teve esse mal entendido. Ia acontecer ontem, mas foi suspenso pela Secretaria de Segurança Pública, mas hoje os policiais chegaram aqui e estão cumprindo. Como eu conversei também com o policial, o comandante da Polícia Militar, ele reiterou que o trabalho da polícia não foi truculento e houve sim algumas pessoas presas. O balanço que ele deu pra gente, até então, foram quatro detidos, sendo eles três por conta de agressão, três por conta de desacato, perdão, e uma por conta de agressão física contra um policial militar. Mas a gente acabou de ver, logo após que ele saiu, mais duas pessoas presas, sendo um deles um suspeito de falsificação de documentos e venda ilegal aí de terrenos aqui. Foi um próprio morador que denunciou pra polícia e a polícia averigou a situação e ele foi levado aí pro vigésimo distrito integrado de polícia. Bom, por aqui, enquanto a situação é tensa, não tem hora pra acabar. A gente viu aqui, vocês podem ver aqui atrás, muitos caminhões. Esses caminhões, alguns foram cedidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e outras também foram particulares, pra justamente tentar retirar esses pertences dessas pessoas. Mas ninguém sabe muito o que está acontecendo e a gente vai tentar ver mais apurar por aqui o que está acontecendo, Amaral Márcia. Muito bem, Danilo. Obrigado pelas suas informações. Falando ao vivo do Tarumã, zona oeste da capital, durante essa desocupação. Nesse momento, a Cidade das Luzes já está desocupada. É o processo de demolição realizado por esses tratores, essas máquinas que a gente observa aí nas imagens. E é um processo traumático. A gente sempre fala disso aqui. Eu já acompanhei de perto. Hoje eu estou aqui no estúdio, mas já estive lá também do outro lado. E sei exatamente como funciona. No momento em que a Polícia Militar diz que não há força, não há truculência, isso não vale para o cidadão que não sabe discernir, por exemplo, qual é o nível, qual é... Só um minuto, diretor, por gentileza. 11 horas e 57 minutos, deixa eu concluir o pensamento aqui. Então o cidadão não sabe discernir qual é esse nível estabelecido pela Polícia Militar pra saber se a ação é truculenta ou não. Então no momento em que ele vê, por exemplo, uma bomba de efeito moral na direção dele, ele sabe que aquilo ali é o uso de força. E a Polícia Militar está exatamente pra isso neste local. Pra utilizar da força e desocupar a área. É isso que a Polícia Militar está realizando. Agora o problema maior que eu observo aqui é a parte social. Fica claro, fica evidente que não houve um planejamento para a parte social. Ou seja, o que vai ser dessas pessoas? Pra onde elas vão? Tem gente que já morava aqui há dois anos. O que vai ser? Vão ser colocadas no aluguel social, já que a prefeitura é quem move a ação civil pública, junto à justiça, à vara de meio ambiente e questões agrárias. A parte social me preocupa. E ela é muito grave. A partir do momento em que nós já temos pessoas feridas e uma gravemente ferida. Gravemente ferida com risco de morte. São 11 horas e 58 minutos. É importante a gente dizer que logo cedo a Polícia Militar bloqueou o local pra não ter que ninguém tivesse acesso. Inclusive a imprensa também teve um local limítrofe ali, que não podia passar lá pra dentro da comunidade Cidade das Luzes. A gente tem uma senhora agora que está ao telefone, que é uma das moradoras da comunidade, e que vai contar pra gente como é que está a situação lá dentro, agora, nesse momento, explicando pra gente em que pé que está essa situação. Vamos falar com ela agora. Alô? Alô? Oi, alô? Oi. Tô ouvindo a senhora, pode falar. Querida, hoje, nesse momento, agora, eu gostaria de fazer um apelo pro governador. Pro governador, se ele tá feliz, se ele tá realizado. Esse foi o nosso presente de Natal que nós recebemos dele, sendo despejado, sendo humilhado, apoiando da polícia, dizendo que ele mandou os policiais, ele fez aqui uma população. E hoje, um recado do prefeito, o Arthur, que nós fomos na prefeitura, falamos com ele, implorando, clamando pra ele, socorro, que ele não fez nada. E hoje, nós estamos jogadas aqui, sem ter pra onde ir, a família não tem pra onde ir. Pessoas que apanharam da polícia, pessoas que foram agredidas pela polícia, pessoas aqui que estão no hospital, podem perder a vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora tá onde, nesse momento? A senhora tá dentro da comunidade, tá do lado de fora, onde os policiais fizeram ali um limite ali pra entrada. Onde é que a senhora tá nesse momento? Na cidade da Luz, eu tô aqui na Começa Rale, na principal. Tá na principal, né? A sua casa. Como é que tá a situação aí? Eles já fizeram, já tiraram todo mundo das suas casas? Como é que tá os seus bens? Nada, e eu quero te dizer, tudo que foi pro chão, não foi dinheiro de traficante, nem de nada. Assim, foi dinheiro de suado, de trabalhador, de pessoas que torcem os impostos, que compraram e pagaram. Tudo que tá no chão aqui, que se acabou, que tá aqui as pessoas sem nada. Isso aqui não tem nenhum envolvimento com traficante, como o doutor Federico falou, como o Sérgio Porto falou, que aqui só tem bandidos. E bandidos já foram presos há muito tempo. Se tem que perder, é presa. Mas essas famílias aí, olha, nós estamos aqui. E não se fala de 300 famílias, não. Você fala isso, tá? Agora, deixa eu... Ele tá aqui, ele continua aqui, ele já falou com ele. Ele já falou com ele sobre isso aqui. Agora, muitas pessoas... Muitas pessoas que estão aqui despejadas do presente de Natal, que apanharam, que perderam a vida, e não acompanhar mais, porque não terminou a integração de postos. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta rapidamente. Muitas pessoas fizeram compras, compraram seus móveis. Com certeza, essas pessoas conseguiram tirar seus utensílios de dentro das suas casas? Tá nada, 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 não. Tá tudo um corpo que sobrou, tá tudo quebrado, tá no meio da rua. E a polícia traz a reportagem dela pra dentro aqui. E os reportes de vocês, nossos reportes estão tudo fora, não entra, tá? Tiraram o transformador, estão tirando, nós tiramos fora. Aqui a comunidade pagou, comprou, aqui não é dinheiro de bandido, tem traficante, tá? Nós temos nada desse transformador. Olha, muito obrigada pela participação. São meio-dia, 12 horas em ponto pra você que tá aí do outro lado. A gente tá trazendo informações pra você sobre uma reintegração de postos na comunidade Cidade das Luzes, que começou hoje às 6 horas da manhã. E a gente acabou de ouvir uma dessas moradoras que está indignada, revoltada com a situação e fazendo um desabafo aqui, nesse momento, né, diante de toda essa ação aí que foi promovida. E a gente traz aí informações. Nosso repórter Danilo Alves acabou de entrar também, atualizando a situação. A gente tá à conta aí de pelo menos aí 6 feridos, não foi isso? Um em estado grave, que está em procedimento cirúrgico agora. Que foi aquele que a gente trouxe pra você, que acabou se acorrentando a sua casa e ateou fogo no próprio corpo. Um tenente da polícia militar, né, coloca a imagem por favor aqui, diretor. Um tenente da polícia militar foi tentar socorrê-lo, foi tentar tirá-lo daquela situação. Também acabou se queimando. Olha, a gente traz aí, nesse momento, a casa onde ele se acorrentou e acabou tocando fogo nele mesmo. Olha só que situação. A gente tem fotos dele também, parece, diretor? Você acha que é um horário bom pra gente colocar a cópia? Pra você que tá aí do outro lado acompanhando, ele tá em estado agora grave, tá no 28 de agosto, que é referência pra queimados, né, tem uma ala só pra queimados lá dentro do 28 de agosto. E nesse momento ele passa por um procedimento cirúrgico, o estado dele é grave. Foi um ato de desespero, de total desespero. Pessoas que passam uma vida inteira pra tentar fazer a sua casa, pra tentar fazer a sua casa. Pessoas que compraram lotes nesse terreno, infelizmente, aí as pessoas que usavam dessa... Olha só a situação, gente. Você que tá aí acompanhando, quer dizer, foi uma situação bastante grave. Foi uma situação muito triste que a gente traz aqui de desespero e como ele, muitas outras pessoas. A gente tem o caso aí de um outro que acabou saindo aí num utilitário, sob uma cadeira de balanço pra tentar ser atendido. E a gente também tem o policial. Esse foi o que tentou socorrer na hora o homem que tocou fogo no próprio corpo. Acabou também queimado, num anseio, num desespero em tentar salvar as pessoas. A gente traz aqui também informações de que a gente sabe que muita gente excede nas suas ações, mas muita gente tá ali pra salvar e pra tentar minimizar o problema que a gente tá enfrentando e que a gente tá vendo não é de hoje. Ontem foi Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E uma coisa que a gente muito pediu aqui na reintegração que tava prevista pra ontem, a gente pediu aqui que alguém fosse lá prestar socorro, prestar atendimento a essas pessoas, a essas famílias que estão precisando, nesse momento, de um suporte, né? E a gente tá precisando aí que, de repente, o órgão público faça esse atendimento, faça esse suporte a essas famílias. A gente sabe que a justiça, infelizmente, aí tem que fazer o seu trabalho, tem que trazer aí, tem que devolver esse terreno para o proprietário, né? E a gente sabe que isso vai acontecer, porque é direito, mas a gente precisa que essas pessoas que ficaram lá e que estão ali há dois anos morando nessa comunidade, que elas sejam atendidas. A gente tem uma sonora de um pai aí, né? Isso, Ivan? Que tava lá no momento, ali, naquele conflito, naquela confusão, e os filhos foram presos. Vamos colocar a sonora dele agora. Coloca aí, diretor. Nós távamos tirando os materiais de dentro de casa. Tava tudo arrumado, tudo arrumadinho. Aí, quando nós vimos, quando nós vimos, isso aqui é meu vizinho. Esse aqui tava lá. Aí nós tiramos, eu falei com eles, humildemente, como eu falei agora com eles, né? E aí, depois eles vieram, aí eles disseram, sai por aqui. Aí nós saímos. Quando nós saímos por aqui, aí os rapazes se atrasaram, porque eles estavam ajeitando lá. Quando nós demos, eles estavam gemados. E aí eles disseram, agora você vai lá na delegacia mais próxima. Eu não disse nada pra eles, eu vou levando aqui o documento deles. E meus filhos, nenhum deles, não tem passagem pela polícia, nem desacato a ninguém. É, a gente vê que a situação é uma situação tensa, uma situação que precisa ser resolvida naquele momento. Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai manter ninguém preso nesse momento, porque resistiu a largar a sua casa, a largar suas coisas, que é o que a gente tá acompanhando desde cedo. Óbvio que algum conflito ia acontecer, porque ninguém ia sair do investimento de uma vida inteira. E eu sei de pessoas que chegaram, viu, Amaral, a comprar lotes ali naquele terreno por 5 mil reais. Imagine só o prejuízo e o desespero. Pessoas que ganham salário mínimo a vida inteira e que fizeram uma economia de uma vida e acabaram gastando e perdendo o seu dinheiro nesses lotes que a gente tá trazendo aí, viu, Amaral? Exatamente. Tem, inclusive, aqui o depoimento de uma senhora que passou dois anos na Comunidade das Luzes. Esse é o tempo que a comunidade está estabelecida, estava, ao menos, estabelecida no Tarumã, e que nos relata o quanto ela teve que gastar e o quanto ela teve que empregar de força pra estar ali na comunidade até hoje e ver tudo isso se acabar. Coloca na tela aí, diretora. Eu tô aqui porque eu preciso, não porque eu quero estar aqui. Eu pagava 600 reais de aluguel, os 600 reais que eu pagava de aluguel, eu construí minha casa. Eu esperei dois anos pra me construir, agora que eu construí, que eu tô com quatro meses morando, vão derrubar tudo. Entendeu? Eu tô pagando, ainda falta cinco para pagar todos, cinco bateras do cartão de crédito. Não tô aqui porque eu quero, não, porque eu preciso. Olha, essa é uma questão muito delicada. E todo mundo sabe aqui, porque eu deixo muito claro a minha posição. Eu sempre fui contrário à invasão de terra na cidade de Manaus, pelo caos social que esse tipo de prática acaba ocasionando ao sistema público, que não consegue atender todo mundo com qualidade. Prova disso, são muitos bairros que nós temos aqui e que ainda sofrem condições precárias de infraestrutura, exatamente porque foram originados de invasões. Só que neste caso aqui, não se trata de uma reintegração de posse, de um pedido de reintegração de posse movido na justiça pelo proprietário da terra. Trata-se de uma desocupação e demolição a pedido da Prefeitura de Manaus à vara de meio ambiente e questões agrárias, cujo principal objetivo é manter conservada uma área de proteção ambiental. E a gente sabe que, do ponto de vista ambiental, o passivo é muito grande e não tem, inclusive, recuperação pelos próximos 30 anos. Então, uma coisa é o proprietário pedir a reintegração da posse. A outra é a Prefeitura. É lógico. A Prefeitura conseguiu fazer isso, mover essa ação, porque trata-se do interesse público. Foi pautada no interesse público de preservação da área. Agora eu fico me perguntando, neste momento em que nós vemos aqui, observamos, centenas de famílias chorando sem ter um lugar para ir. Ao menos nos próximos cinco dias, essas famílias vão ficar de um lado para outro, tentando catar no meio dos escombros um pouco daquilo que se perdeu durante o processo de demolição, enquanto não tem uma árvore em pé. E eu falava disso aqui ontem. Então, onde está a justificativa, do ponto de vista ambiental, para a retirada dessas famílias, cujo passivo está consolidado? E aqui eu falo e coloco o meu posicionamento, porque, neste caso, a parte social, o impacto social, está à frente do ambiental, porque o passivo é enorme e de difícil recuperação. Então, um não vai justificar o outro e não justifica do ponto de vista ambiental. A gente entende a necessidade de preservação ambiental. E se esse realmente era o verdadeiro motivo, que trabalhasse preventivamente e que trabalhe, que passe a trabalhar preventivamente, evitando que a árvore seja derrubada, evitando que o igarapé seja ocupado e não tentando fazer isso depois que a área já está consolidada e que a gente vê aqui todo esse processo traumático. Estou falando isso porque, olha, a Igreja Católica, por meio da Pastoral da Terra, fez um levantamento dentro da Cidade das Luzes, um levantamento de todas as famílias que ali estavam. E por meio desse levantamento, que é muito sério e detalhado, o Pastoral da Terra faz isso há muito tempo e tem credibilidade. Credibilidade, inclusive, para saber se realmente tratam-se de famílias picaretas ou de realmente gente que vivia do aluguel com muita dificuldade e passou a ter aqui uma oportunidade de moradia. Fico me perguntando se valeu a pena todo esse processo. Fico me perguntando ainda porque tem gente na iminência da morte no 28 de agosto, queimada em uma medida desesperada. Mas vamos entender melhor como é que funcionou essa mega operação bancada pelo nosso governo do Estado por meio dos nossos impostos a mandado da Justiça. Porque agora há pouco a gente ouviu uma senhora desesperada colocando a culpa no governo, na Prefeitura. Isso aqui quem determinou foi a Justiça. E entenda-se, se não for cumprida, as medidas judiciais podem ser contra o Estado. E isso é muito sério. Vamos ouvir o que disse o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, diretor. Coloca aí na tela. Nós fizemos um plano, um plano estratégico para entrar no terreno. Logicamente que o oficial de justiça deverá ir à frente da tropa, deverá ler o mandado, notificar as pessoas. Essas pessoas já estão préviamente notificadas. Já fizemos várias impulsões aí dentro. Já foi feito o levantamento socioeconômico daí de dentro. Enfim, senhores, nós esperamos que não haja confronto. Vocês estão verificando que fizeram uma barricada, barricada de gravetos de terra. Isso é crime ambiental também. Essas pessoas continuam persistindo em cometer crimes ambientais. e nós esperamos que o aparato todo fornecido pelo município e pelo Estado possa propiciar essas pessoas que estão aí, pessoas de bens, que saiam de forma pacífica e sejam assistidas de forma digna. Sair de forma pacífica e de forma digna também incorre em um trabalho sistemático que deveria ter começado muito antes. Mas muito antes. Não dá, Marcia Lasmar. E aqui vai o meu questionamento do ponto de vista do planejamento. Não estou questionando a ação tática de retirada feita pela polícia militar, não. Não é isso que eu estou questionando. Estou questionando a ação de movimento social para a retirada dessas famílias de cadastramento deveria ter começado muito antes do processo de desocupação. Isso não aconteceu. E a prova disso são as imagens que a gente mostra que incessantemente de famílias que estão ali no ramal do Anacondas todas ali sem poder passar sem poder entrar enquanto tem tratou do lado de dentro quebrando tudo acabando com um pouco daquilo que se tinha. E essa medida infelizmente ela causa um prejuízo enorme. Um prejuízo para a população de Manaus que já não tem mais uma área verde um prejuízo para essas pessoas que passaram dois anos aqui e que agora vem tudo sendo demolido simplesmente ao que está acontecendo. Amaral, ontem a gente falou rapidamente deixa eu só fazer aqui mais um comentário viu diretor só um minutinho ontem nós conversamos sobre essa necessidade dessa atenção social e mais uma vez eu vou reiterar o que o Amaral falou quando a Procuradoria Geral do município que é a Prefeitura que é quem tem a legitimidade para poder interpor a ação quando ela vai fazer isso ela tem toda uma cobrança do Ministério Público Estadual tem toda uma cobrança dos órgãos de fiscalização eu acho que o que faltou e a polícia está aí cumprindo a ordem judicial minha gente a polícia não está aí querendo fazer maldade para ninguém não a polícia está cumprindo uma ordem judicial infelizmente tem gente que resiste e é preciso usar uma força e tirar a pessoa do local agora só para concluir aqui é importante que a gente diga para você aí que realmente reiterando faltou faltou o atendimento social a gente tem que se preocupar com o meio ambiente claro tem que se preocupar com toda essa sustentabilidade que foi destruída aí nessa área aí da comunidade Cidade das Luzes mas são pessoas essas pessoas estão sem atendimento e é preciso que imediatamente se providencie a Comissão de Direitos Humanos nesse momento tem que estar lá e pedir ajuda da Secretaria de Assistência Social para poder atender essas pessoas nessa hora a gente quer a Comissão de Direitos Humanos atuando e sendo firme e principalmente saindo em socorro dos cidadãos é isso que a gente quer Amaral 12 horas e 13 minutos obrigado a você pela audiência pela participação direta com o programa da comunidade nós temos um compromisso com todas as comunidades e nos posicionamos aqui esta é a nossa posição você liga participa denuncia através dos nossos telefones o 33073951 e 33073952 você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp 981163529 gostaria de lembrá-lo que às 6h20 do Jornal em Tempo tem a reportagem completa traçando um panorama de tudo o que aconteceu nesse primeiro dia de desocupação e demolição na comunidade Cidade das Luzes zona oeste da capital amazonense por enquanto você que nos assiste fica com uma dica da Márcia Lasmar eu sempre estou aqui falando do Ibecap Hair mas hoje eu não vou falar hoje eu vou comprovar dá uma olhada aí nesse depoimento eu estava com um problema sério de queda de cabelo eu ia tomar banho a mão ficava cheia de fios eu olhava aquilo eu fiquei desesperado recorri à internet para procurar uma solução nada funcionava aí eu conheci Ibecap Hair comecei a tomar e o cabelo parou de cair começou a criar força brilho volume Ibecap Hair resolveu o meu problema viu? Ibecap Hair funciona mesmo se seus cabelos estão caindo fracos quebradiços e sem vida comece hoje mesmo a tomar Ibecap Hair com apenas uma cápsula ao dia de Ibecap Hair seus cabelos vão ficar lindos brilhosos fortes saudáveis e você vai notar a diferença aí em pouco tempo viu? Ibecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem e você já sabe hein não troque de produto troque de farmácia Amaral é com você 12 e 15 intervalo já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você obrigado pela audiência 12 e 15 uma boa tarde para você que está no interior acompanhando a gente aí no Iranduba obrigado a todo Cacau Pereira pela audiência é sempre bom contar com você intervalo rapidinho a gente volta até já Cacau Pereira